Abel? Oi, nego. Tu tá onde, Abel? Hoje estamos aqui em Iguabinha, tá? Estamos aqui na casa de um amigo meu aqui. Tá aqui André e Alessandro, a amiga dele tá ali, tá, gente? Aí tô aqui na brincadeira, de leve, de leve, entendeu? De leve. É, tu vem na carrinha aqui. Aí você, você vem comer o bolo do Alessandro? Vem comer o bolo do Alessandro. Aqui quem é ele, ó? É, Alessandro, você aqui tá aqui, aniversário. Tá aqui André, esposa dele. Um amigo da gente aqui tá ali também, Aniversário. Ah, aham, uhul. O Alessandro, eu vou comer o seu bolo. Abel veio lá de Sacolema comer seu bolo, Alessandro. Eu vou comer o bolo dele todo. A André já tá aqui, só comer uma linguiça. André só quer linguiça de Abel e Abel. André, Abel veio comer o bolo do Alessandro. Você quer comer linguiça, porra. Que recepção boa que temos aqui com o amigo, tá? Uma boa recepção, tá? E o Alessandro, o Alessandro, o Alessandro, o Alessandro. E o Alessandro, o Alessandro, o Alessandro. Trinta e nove anos! Vou cantar, vou desvendar a idade. Trinta e nove! Toma, eu me curta! Eita, mulher! Acordaram ela, cara! Acordaram! André também! Dorme, agora que eu tô dormindo. Vamos dormir! Jardim! Estamos aqui, já! Isso aí, isso aí! Nossas amigas aí! Vai aí! Vem cidade, Alessandro! Vem cidade aí! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau